Meu nome é Bernardo, eu estudo aqui na Nade de Música desde 2019, sempre com o professor Luiz. E eu acho que a coisa mais legal da escola é que as aulas são individuais, então o trabalho pode ser feito individualizado e focar exatamente nas dificuldades de cada aluno, e acho que isso é a parte mais legal. Eu sempre gostei muito de rock e metal, e aqui na escola eu pude aprender muito desses estilos, tocar bastante junto com o professor Luiz, que ele também gosta, e agora recentemente, como eu decidi que eu vou fazer faculdade de música, a gente está vendo outros estilos também, como jazz e bossa nova, que são importantes para ter essa variedade maior, mas eu sempre pude aprender tudo o que eu queria aqui, e sempre foi muito legal. Então eu acho que, para quem quiser, vale muito a pena estudar aqui na Nade de Música, porque as aulas são individuais, então você vai aprender tudo o que você quiser, e independente de qual for seu objetivo na música, vai ser muito bom estudar aqui, e você vai conseguir o que você busca. Música 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 Música